Olá pessoal Oi pessoal Dá joinha pessoal Ah tia Olha aqui Você merece Estamos aqui Isso aqui é o que menino? Isso aqui é o que? É você O que tem aqui? Comer Você vai comer arroz? Aqui vamos brincar com a nenenzinha Isso aqui é Mayla E aí Mayla, quer brincar comigo? Quer brincar comigo Mayla? Olha lá pro pessoal Olha lá o pessoal Oi pessoal Nós vamos brincar hoje Tem um negocinho aqui, vamos cavar? Oba Senta aqui perto do voo Aqui é uma maquininha Senta pra nós não espalhar o arroz Senta direitinho Olha Vamos acabar com a maquininha? Opa Opa Achei Opa Achei Cavalinho Dá pra malha Dá pra malha brincar Malha brincar aqui Isso aqui é a malha? Vamos cavar a maquininha? Vamos Cava mais Cava mais Cava mais Vamos ver o que tem Opa 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 Aqui Cavalinho Mostra pessoal Cavalinho Mostra pessoal Achou um cavalinho Será que tem mais alguma coisa aqui? Vamos cavar de novo? Cavalinho Calma com a mãozinha Vai Vai Cadê pessoal? Você gosta de brincar com o voo? Você gosta de brincar com o voo? Tem mais Opa Opa Olha o pônei Mostra pessoal O pônei Legal Então agora tem Dois Três cavalinho Tem que 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 Será que tem mais alguma coisa? Será que tem mais brinquedinho aqui? Tem mais brinquedinho? Vai comer Coisa Vai cavando Vai cavando Vai procurando Achou? Eu quero Cacau Uma cacau Uma cacau Deixa eu ver Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Opa Opa Achou O que você achou agora? Hum? Achou Achou Coraçãozinho Tô 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 Mas não Cacete Oi Por favor Por favor Cadê mais um? Hã? Cadê mais? Eu quero Muita Muita Procurar 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 Ajuda 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 A procurar Eu acho que acabou Vovô Eu acho que acabou 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 Tem mais Tem mais Mais uma Vovô Fala Obrigado Tchau Tchau Ganhou Uma bala? Ganhou Tá gostoso? Tem que jogar o papel no Lixo Será que tem mais Linquedo Que aqui? Será que tem mais Linquedo? Mexe com a mão Cava com a mão Pra ver Cava com a mãozinha Pra ver Vamos mexer no arroz Vamos Vamos mexer no arroz Vamos mexer Vamos ver se tem mais Ah Tem mais Linquedo aqui Será? Será Você quer brincar Com a maquininha? Não tem É Não 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 Será que tem mais Alguma coisa? Cava com força Vamos 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 que vamos Vamos procurando Vamos procurando Ouro Tem alguma coisa aqui Melissa? Tem mais alguma coisa? Surpresa? Será que tem? Cava com força Lá no fundo Vai com a maquininha Cava 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 Vai cavando Vai cavando Não deixa Oh Opa Oh O que é isso? O que é isso? Achou o que? Mostra o pessoal O que é isso? O que é isso? Oviu 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 Opa 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 Não põe no chão não Põe aqui dentro Ei Oh Será o que tem aqui dentro Mermé? Hã? Você que está interessado Comer o ovinho? Não Você ama o ovinho? Está caindo pelo chão Aqui, ó Ant O que tem? Um Dois Olha Olha O que é isso? O que é isso? Um anel Um Uma bolsinha Vamos ver o que é, pessoal É de montar Ela está mais interessada em chocolate Isso aqui para chocolate é uma formiga, né? Né, Melissa? Aqui, ó Abre mão dos brinquedos Por causa do chocolate, né? Então é só colocar aqui ao montar Está aqui, pessoal A bolsinha A bolsinha E o anelzinho Vamos colocar o anel no dedo Coloca aqui Depois você compra O anelzinho Mostra o pessoal O anelzinho no dedo Uau 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 Pessoal Então, pessoal O nosso videozinho de hoje Melisse está aqui, ó Se matando chocolate Dá joinha Um beijo E coração, pessoal Faz coração Beijo no coração Eita Então, pessoal Nosso videozinho de hoje Com a Melisse É esse, tá? Um beijo no coração De cada um de vocês Tenha um ótimo final de semana Beijo a você a todos Tchau Vira a foto Vai cavando Vai procurando Achou? Uma cacauuga Uma cacauuga? Deixa eu ver Tem mais? Tem mais? Quer ver? Tem mais? Tem mais? Oba! Achou O que você achou agora? Hum? Achei Achou o coraçãozinho O dedo Mas não, cacete Oi? Por favor Por favor Cadê mais um? Hã? Cadê mais? Eu quero mentir mais Procurar? Procurar Ajuda, vô Ajuda, vô Ajuda a procurar Ih, eu acho que acabou Eu acho que acabou Eu acho que acabou Eu acho que acabou a procurar Ajuda a procurar E tenho que ter